Então olha só, como é que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte, vai ativar aqui o grid e o snap, os pontos aqui você vai definir, tá? Conforme aqui as distâncias das cotas, tá? 25 metros, 10 metros, etc. Aqui eu vou fazer na doida mesmo, então o que eu vou fazer aqui? Vou fazer uma aqui, vou alterar a distância ali para 0.5, isso, colocar outra aqui e colocar outra aqui, tá? Não é igual ao nosso modelo, mas é só para exemplificar. Aí você vai colocar o apoio, coloquei o apoio, coloquei o material, você vai botar o nome certinho. Vou colocar aqui a seção transversal, eu não sei ainda, vou chutar aqui uma qualquer, tá? Manda aplicar. Daí depois que você aplicou, você vai somar aqueles carregamentos, né? Aí esse aqui, ó, vai ser o nó 1, F1, F2, F3, não. F1, F2, F3, F4, F5. 5 forças. Porém, como eu tenho 6 hipóteses, eu vou ter a hipótese A, B, C, D, E e F. Então, eu vou ter F1A, F1B, F1C, certo? Para cada um dos espólios. Então, F1A vai ser nesse ponto aqui. Vamos imaginar que eu cheguei em uma carga lá de 20 kN, tá? E eu vou, aplico. Aqui, cheguei em uma carga, aqui também foi igual, simétrica. Essas cargas no meio, eu vou chamar de F2A, que é da hipótese A. Foi de menos 40, por exemplo. Então, aplico. Então, depois que eu apliquei, essa aqui é a primeira hipótese. Para você não fazer muitos modelos no F2, você vai vir aqui, ó, nessa função, ó, tá? E você vai habilitar aqui, ó, vai marcar tudo. Habilitar esse aqui. Habilitar esse cara aqui. E você vai dizer que você quer afastar aqui, por exemplo, você tem que somar aqui. Foi 1, 2, 3, 4 metros. Eu vou pedir para ele criar uma cópia para mim, tá? Com 6 metros em X. Então, ele criou uma cópia. Vou criar mais uma, mais outra, mais outra, mais outra. Até dar as 6. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem uma a mais. Então, eu vou apagar essa sétima aqui a mais. E aí, com essas 6 hipóteses montadas, eu vou só alterar os valores, agora, das cargas. F1, na hipótese B, que é o peso próprio, mais a sobrecarga, foi, por exemplo, sei lá, 33. Então, eu vou e aplico 33 aqui. Alterei lá. E, hipótese B, essa segunda carga, F2, hipótese B, foi, suponhamos, menos 66. Então, eu vou lá e aplico a carga. Então, vocês vão fazer esse carregamento para cada uma dessas hipóteses. Montar aqui no F2 esses 6 modelos, um para cada uma das hipóteses. Vai salvar. Teste F2. E vai pedir a carga axial. Então, aqui, ó. Eu estou aqui com 45 quilo newton, 12, 12, 45. Esse outro aqui já tem 74. Vou aumentar o tamanho da letra aqui. Então, 45, 74, 20. Esse outro repete porque a gente não alterou. Então, de todos os modelos, você vai simplesmente vir aqui, vai olhar qual foi o modelo que teve o maior carregamento. Ah, foi 74. E aí, você vai pré-dimensionar. Então, o maior carregamento, você vai indicar. Maior carregamento... Maior carregamento não. Maior esforço, né? Esforço foi, por exemplo, 74 quilo newton. Tá? Esse aqui é fútil. Não estou fazendo de acordo com o nosso modelo. Com base nisso aí, você vai pré-dimensionar. Pré-dimensionamento. E aí, o pré-dimensionamento. Lembrando, você vai calcular a área com base na tensão. E como é compressão, também com base na flambagem. E aí, você vai pegar o maior dos dois resultados. Mesmo que isso aí do exercício anterior. Só que no exercício anterior, como era só tração, a gente não tinha flambagem. Como que a gente calcula isso aí? Só para a gente relembrar. Deixa eu abrir aqui um punch para ficar mais espaçoso para a gente. Quando eu tenho tração, pré-dimensionamento... Quando eu tenho tração, eu tenho apenas que pré-dimensionar com base na tensão. Então, a tensão é força sobre a área. Logo, a área da seção transversal vai ser a força que está atuando naquele elemento. Dividido pela tensão resistente do material. Lembrando que essa força tem que majorar pelo coeficiente que está previsto lá no primeiro exercício. Se não me engano, é 2, né? 2. Coincidente de segurança 2. Deixa eu só conferir aqui. Então, no exercício anterior, o nosso coeficiente de segurança era 2. E a resistência do material era 4.000 kgf por centímetro quadrado. Então, a nossa área vai ser 2 vezes F, que é a força que está atuando. Dividido pela resistência do material que vale 4.000, no exemplo 1. Esse aqui, para o exemplo 1, tem tração. Nesse outro, não tem tração. E aí, se eu falo para vocês que a seção é retangular, como que eu calculo a área de uma seção... Na verdade, foi quadrada, né? Uma seção quadrada é base ao quadrado. Seção do exercício anterior. Eu pedi para você pré-dimensionar com base na seção quadrada. Então, a área de uma seção quadrada é base ao quadrado. Eu tenho uma área aqui, tenho uma área aqui. Então, eu posso substituir esse cara aqui por B ao quadrado. Então, vai ficar B ao quadrado, ou a duas vezes a força, dividido pela resistência do material. Tiro a raiz aqui. Então, eu vou ter essa formulação para pré-dimensionar sob esforço de tração. Lembrando de compatibilizar as unidades. Se a sua resistência está em quilograma-força por centímetro quadrado, a sua força também tem que estar em quilograma-força. Se a sua força está em quilonewton, a sua resistência também tem que estar em quilonewton. Compatibilizar. Isso aqui para o exercício 1, para o pré-dimensionamento, que é onde eu tenho tração. Para o exercício 2, que é onde eu tenho compressão. 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 O que você vai fazer? Vai pré-dimensionar. Primeiramente, com base na tensão, mesma fórmula da resistência de tração. Então, com base na tensão, nós vamos ter a mesma equação. A área, ou melhor dizendo, a base, porque é a seção quadrada também. Base é igual a raiz quadrada. Agora, o coeficiente de segurança, o enunciado da 2, não é mais de 2. Na questão 2, o coeficiente de segurança é 1,5 e a resistência é 300. Então, vai ser 1,5, que é o coeficiente de segurança, vezes a força que está atuando lá, que você encontrou no exercício 1, a maior de todas as hipóteses, dividida pela resistência do material. Então, isso aqui para o pré-dimensionamento com base na tensão. Só que, como eu estou falando de compressão, eu tenho que levar em consideração também a flambagem. E aí, para fazer a flambagem, a gente vai levar em consideração a nossa carga crítica, PCR. Como que é a fórmula da carga crítica, pessoal? É π² vezes o mod de elasticidade, vezes a inércia do material, dividido pelo comprimento equivalente ao quadrado. Certo? O que é que nós temos desses caras aqui? Carga crítica é o nosso F, vezes o coeficiente de segurança. Carga crítica. O π, a gente tem 3,14. O mod de elasticidade é o mod de elasticidade do concreto. Deixa eu ver se no enunciado eu dei. Não dei, tá? Então, para calcular o mod de elasticidade do concreto, tem as tabelinhas, mas você pode fazer simplesmente assim. Mod de elasticidade do concreto. Vou botar o concreto aqui. É 5.600 a esquadrada do FCK, tá? Na internet, você acha que eu estava alinhando com essas contas de apoio, tá? Então, aqui, só fazendo rapidamente aqui, vai ser que é 30, então vai ser 5.600 raiz de 30. Vai dar 30.7 gigapascal, tá? Ou 3.700 megapascal. 30. Ah, esqueci. 30.7 era gigapascal. Então, esse aqui é o mod de elasticidade do nosso concreto. Então, esse aqui nós temos também. 30.7 gigapascal. O momento de inércia, eu não sei, mas eu sei a forma para calcular ele. O LE equivalente, o que é esse LE equivalente? É o comprimento da nossa peça destravada, tá? Vamos olhar lá o nosso modelo. Ó, o nosso modelo é assim, ó. Ele tem esses comprimentos aqui, ó. De peça destravada. Então, o que você vai precisar calcular? Vamos considerar, pessoal, que essas barras aqui estão aqui, ó. Tá? Os nós. Vou alterar lá depois. Eu sei, tá? Que não tem cota, só tem as cotas até os nós. Então, você vai calcular quanto que é o comprimento dessa barra. Por exemplo, chutando aqui, vai ser 30 metros. Qual o comprimento dessa outra barra aqui? Chutando aqui, 31 metros. Essa aqui vai ser 31. Essa aqui vai ser 30. Então, você vai pegar o maior deles também. Qual que é o maior comprimento destravado? Vamos supor que foi 31. Então, o nosso LE, do nosso exemplo aqui, é 31 metros. O que é que vai faltar, então? Só o momento de inércia. Como é que eu encontro esse bendito momento de inércia? Alguém lembra a fórmula de encontrar o momento de inércia? Seção retangular? Então, é base vezes a altura ao cubo sobre 12. Como nós estamos falando de uma seção quadrada, o nosso momento de inércia é base a quarta sobre 12. Porque base é igual a altura. Como eu estou querendo justamente esse valor dessa base, eu vou isolar esse cara aqui, tá? Eu vou substituir aqui. Onde eu tenho na nossa equação da carga crítica o I, eu vou fazer o seguinte. Carga crítica é igual a π ao quadrado vezes o E, vezes o I, que é base a quarta sobre 12. E aqui embaixo ainda tem o LE ao quadrado. Então, eu vou substituir onde eu tinha o I, substituir pela equação que ele corresponde. Agora, quando eu tenho todos os valores, exceto o B, é só isolar o B. Então, vai ficar carga crítica, é o coeficiente de segurança, vezes a nossa força, vezes esse LE, que vai passar multiplicando, vezes esse 12, que vai passar multiplicando, lá a carga crítica. E esses outros caras vão passar dividindo. O π ao quadrado e o módulo na cidade também. Como a base está a quarta, então vai ficar a raiz quarta desse cara. Então, em resumo, você não vai ter que fazer essa conta toda. você vai simplesmente utilizar essa equação para pré-dimensionar uma seção quadrada, sobre flambagem. Tranquilo? Deu para entender aí, pessoal? Não? É um quadro, tá? Aí, aqui na calculadora científica, pelo menos eu não sei. Acho que não tem raiz quarta. Deixa eu ver se tem aqui. Raiz quarta... Não tem, tá? Mas aí, vocês vão fazer assim. Vocês vão botar todo o valor lá que você quer, botar entre parênteses, e você vai elevar a um sobre quatro, tá? O mesmo resultado. Você tirar a raiz quarta, vai se elevar o expoente a zero vim cinco. Tá joia? Cadê o módulo? Tranquilo, pessoal? Deu para entender aí? Pré-dimensionamento? Então, resumindo aí o o enterro. No exercício 1, pré-dimensionar a tração, você vai simplesmente aplicar essa forma que nós encontramos, desenvolvemos, exercício 2. Você vai aplicar essa fórmula aqui e essa outra e vai pegar o maior dos dois resultados. Porque nessa primeira eu vou encontrar uma base. Nessa segunda eu vou encontrar também uma base. E aí eu vou pegar o maior dos dois resultados. Tá? Como é uma ponte com cem metros, não se assuste se der uma dimensão de dois metros por dois metros. Tá? que é uma ponte grande. Tá joia? Um outro detalhe também não faz parte do nosso exercício, mas eu queria comentar para vocês em relação a essa questão da flambagem é o seguinte. Esse A nós estamos considerando ele assim, ó. Vamos ver se é assim. Então, para esse arco aqui, o que acontece? se eu olhar se eu olhar ele de frente eu estou olhando aqui, ó. Esse ponto A e esse ponto B, por exemplo. Se eu olhar de frente eu estou vendo isso aqui, ó. A e B. Então ele tem um travamento aqui, tem um travamento aqui, aí ele vai lá para cima, né? Vamos lembrar do desenho técnico aí. Então, nessa direção, olhando ele de frente aqui, quanto que é o comprimento destravado dessa peça aqui, ó? É a distância entre essas duas barras. que é aquele que a gente calculou, tá? X aí é um valor qualquer. Tem que calcular com base da trigonometria. Aqui é 25, aqui é 10, eu acho. Aí você calcula ele com a trigonometria. E o comprimento dessa peça aqui, olhando de lado, é essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. É o comprimento destravado. Agora, se eu olhar o arco nesse sentido, ó, lateralmente, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo simplesmente uma peça sem nenhum travamento. Então, o comprimento dessa peça nesse sentido lateral, como eu não tenho nenhum travamento aqui, tá? Na verdade, eu tenho, mas é só para... é só cabo, né? E aí o cabo não resolve quando eu tenho um traço, com pressão. Então, o comprimento dessa peça é esse aqui, ó. L, tá? O comprimento do arco mesmo, tá? Então, didaticamente aqui, só para a gente fazer um exercíciozinho, a gente está considerando só essa dimensão. Só essa dimensão. Porém, na realidade, você vai olhar nas duas direções, tá? E você vai pegar o maior. Então, em tese, a gente teria que usar esse aqui, que com certeza vai ser maior do que esse outro. Tá, já é? Uma outra observação, só que isso aqui você não precisa fazer. Uma outra observação é em relação ao seguinte. Nós estamos calculando a inércia considerando uma peça quadrada. Tá? Então, o nosso vãozinho aqui, nossa ponte, ela está com a seção transversal quadrada. O que é que é o usosso fazer na realidade? Não se considerar uma peça quadrada, e sim retangular. Ou perfil I, algum perfil que tenha mais inércia na direção que eu preciso. Por exemplo, se eu colocar essa peça aqui em pé. Lateralmente, lateralmente, igual nós já vimos, esse aqui é o comprimento destravado. Agora, verticalmente, esse é o comprimento. Então, na lateral, eu preciso de uma seção menor. Agora, na vertical, o ponto do vão destravado ser muito maior, eu preciso de uma altura maior. Então, a seção retangular, ela funciona bem aqui nesse caso. Porque na lateral, aqui, eu tenho um comprimento destravado de 18 metros, então, eu tenho uma seçãozinha pequena. Agora, na vertical, que é um vão de 100 metros, 100 metros para cá, eu tenho um inércio maior. Então, aqui, a gente só está fazendo um recurso de idade de uma seção quadrada, porque é mais fácil calcular. Mas, na realidade, não é bem esse dimensionamento que a gente faz em um projeto. Mas, só para a gente entender o procedimento. vou salvar isso aqui para vocês terem formulações desostáticas cabos e árvores. Sexta-feira para lembrar de postar. Então, basicamente, é esse o nosso exercício. E aí, você vai preencher aqui, para ficar mais organizado, vai preencher essa tabelinha aqui, o HF, vou dar para vocês aqui, para simplificar. Vou considerar aqui, dois metros. E aí, você vai preencher aqui, a força normal. Na verdade, isso aqui, você não precisa nem preencher essa aqui, porque a gente vai fazer só do maior. Você vai fazer uma tabela para a primeira hipótese, vai preencher isso aqui, uma tabelinha, só esse trecho, que eu só copiei do outro exercício para se for igual. Uma tabela para a segunda hipótese, para a terceira, para a quarta, para a quinta e para a sexta. E aí, o maior dos esforços, você vai suprimente aplicar nessa primeira equação e nessa segunda equação, e vai pegar o maior novamente. Alguma dúvida? Se não tiver, eu estou considerando que está todo mundo entendendo. Vai! Vai! Eu, na verdade, na prova, vou pedir para vocês provar essa formulação. Eu vou dar essa fórmula aqui, e vou pedir para você provar ela. Provar de onde é que ela chegou, porque ela chegou nessa equação. Vai cair, na prova, vai cair diagramas. Pessoal, na prova, vai cair prova A2, olha, são dois, diagramas, cabos, armas, esforços, esforços, esforços em víguas e diagramas de esforço, né? Esse é o nome correto, né? Só um. Esforços em cabos e pré-dimensionamento em armas, tá? E, por fim, nós vamos ver também a equação dos três momentos. deixa eu ver aqui. Oi? É, prova 17 do 6, tá? e aí eu vou... E aí foi eu vou... 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 alguém ainda não tem uma prova, pessoal? aqui? ó... pode... O que é isso? 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 O que é isso?